Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E tamo ai hoje com a força tática Novamente pessoal, vi que vocês gostaram bastante De vídeo com a força tática Então eu tô trazendo novamente o vídeo com a força tática Tô hoje com essa nova SW4 Que foi Calma cara Que foi convertida pelo Tenente Almeida Pode ver que ela tem até pretinho na roda Até o pretinho Nos pneus ela tem A skin também Sem sobretudo Também é do Tenente Almeida Quem quiser tá adquirindo os mods dele Vale muito a pena Muito bem feitos os mods Eu vou tá deixando os contatos dele aí na descrição E é isso ai Vamos iniciar em que é a PQRV Chefe de barca Tá ali na frente com o fuzil Ó o interior dessa viatura também Volante Ele já passou a V2 pra mim Que funciona Opa Não, vamos atender essa QRV não Ele já passou uma V2 pra mim Que é onde funciona tudo certinho Os velocímetros E... E é isso ai O único porém É que as vezes ela capota Porque Ela tem que tá no Pólice E eu tô usando no xerife Entendeu? Aí ela capota É por isso que ela tá capotando no meu jogo Mas se vocês adquirirem aí Ó Coloca ela no pólice Que dá certo Olha que da hora o pretinho Véi Olha Olha a diferença Da lateral da roda Pra... Pra... Pro outro lado aqui Ó Muito da hora Véi Muito bem feito o mod Bom, vamos lá então Entrar em QAPQRV Lembrando que ela é com a LS Ó Opa Até uma ocorrência aqui na frente Tá aqui ó Na esquina O cara parece que tá alcoolisado Deixa eu estacionar O cara puxou uma faca Puxou uma faca Calmou, 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 calmou Nossa, já era véi Oxe, o policia se feriu com o que? Caramba Tiroca de tiro Você morreu Caramba, o policia tá atacando o meu policia, véi Jesus Cristo Todas as unidades Nós temos uma pessoa que roubou o carro E... Que mexiga é essa, véi E... Que mexiga é essa, véi 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 Merda, véi Polícia morreu ali, ó O que será que aconteceu, véi Pra aqueles policia Queriam atacar meus parceiros, véi Deixa eu recolher o armamento Caramba Não dá Deixa eu chamar o IML aqui Caramba, já começamos com a baixa aí, ó Por fogo amigo Olha aí as marcas dos tiros na viatura Caramba, véi Que loucura Ah, pessoal, é... Ficou um tempinho sem trazer de terra-sfinca aí no canal Atenção, todas as unidades Unidades que reportam um homicídio e... Vem, 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 Steve, vem Ficou um tempinho sem trazer de terra-sfinca aí no canal Como, como? Oh, lá atrás, arma O cara tá armado lá atrás Caramba, véi Morreu meu outro parceiro, véi Mas que merda, véi Outro polícia abatido, véi Caramba, véi Morreu pra dar a vida por esse cara aqui, hein Ui Nossa, véi Que loucura, cara Deixa eu chamar o IML aqui Infelizmente o policial morreu pra dar a vida Nas duas ocorrências, né Elis morreu aí porque veio Salvar aqui Veio nem ocorrência Salvar as pessoas Os parâmetros já tinham vindo dali O policial realmente morreu Caramba, eu chamo o IML aqui faz tempo, véi Nada ainda, os corpos caídos no chão Agora apareceu ali perto Olha Caramba, véi Que merda, hein, véi Esse patrulhamento, tô vendo que vai ser tenso hoje, pessoal Chegou aqui Que bosta, hein Nossa, véi Olha, que merda Vou ter que ir sozinho, pessoal, aqui Depois eu já vou Eita, caramba Olha, o corpo do ladrão aqui nesse saco E não dá nada E aí Aquele cara correu na pele, ó Tiro, tiro, tiro Caramba, foi do que esse tiro? Ah, caramba, eu tô com uma pistola aqui, ó. Peguei lá da... Olha lá a arma que eles estavam usando. Só trocar de tiro? Olha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Bom, vou aceitar a ocorrência. Pessoal, vou ter que ir ali no DP ali pra dar baixa tudo certinho dos QRU e já retorno aí. Bom, pessoal, já vim do DP. Agora eu tô me deslocando ao QRU que foi passado aquela hora ali atrás. Antes de dar o corte no vídeo. É, então foi passada a ocorrência aí. Eu tô me deslocando. E olha lá, pessoal, o retrovisor quase funciona. Vou encostar lá. Deixa eu desligar os lights da viatura. Vim aqui na frente, hein? Acho que eu vou parar a viatura aqui, hein? Não, vamos. Eu deveria estar fazendo dramas periódicos, não com essa reação de ladrão, não com isso Eu estou realmente tentando, eu prometo Que embamada Olha o segurança aqui ó, pegou os ladrões, o ladrão ali roubando, vamos conversar ali Ops Ó Joe Vai pro chão e no DP você se explica Caramba, bugou Vai, vem pra fora, vem pra fora Oh caramba, vem Meu Deus, o cara não quer sair pessoal Deixa eu apertar o Caramba, por que não quer sair véi E minha esposa me roubou tão forte, eu preciso comprar um ladrão que eu tenho que ir no chão Ah saiu é porque eu não tinha dado Andy e continuado a fala Do joelho no chão ai Meus parceiros já sumiu Nada Vai velha pra vocês eu nem lembro Michael Deixa eu soltar ele É tá difícil aqui hein, opa Bom vou levantar ele daqui Vai Joe, vem pra viatura Vamo Vamo Nos vamo Nos deslocar até o QTH ai Foi acionado Pedindo um apoio, vamo lá Vamo Vamo passar pertoo do batalhão ali ó Nossa véi, imagino uma barca desse tamanho rampando Fila da mãe Pessoal, antes que venham falar porque eu não tô correndo muito É porque ela capota, viu? Se eu entrar muito forte na curva, olha lá, viu? Ela tomba Vamos lá, vamos lá Sai, 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 sai Sai, cara, vai, vai, vai Não tem que ser meio mágico aqui, hein? Fazer de tudo pra não tombar a viatura Oi, 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 oi que merda Tá vendo a sirena, não? Vai, vamos lá, vamos lá Ah, pessoal, outra coisa legal que eu tô vendo agora, hein? Ela não tá piscando as luzes de freio Ó o Xenonzão ligado Estão a 5km Opa Olha, e se eu jogar na curva, velho, eu capoto ela, brincando Curva fechada aqui na frente, ó Mas na vida real a Hilux é assim mesmo, né? Também se for ver Elas tombam fácil Tanto é que o Rafael chama de tomba iota Dispatch calling unit 1 Copona, ele tá aqui, ETI aí Chegamos Nossa, tem uma ambulância Quebrada aqui Jogar a barca aqui O que será que aconteceu? Tem umas pessoas machucadas aqui Bom, tamo conversando com o médico aqui Ele é imigrante, será? Vamos pegar Vamos pegar nossa Nossa arma Tem alguém pra lá, ó Caramba, não dá pra ver nada, velho Deixa eu deixar a lanterna no esquema Nossa, deixei a viatura com tudo ligado lá Bom, qualquer coisa ainda bem que eu tô com os parceiros aqui Eles tão armados, ó Tão com arma em punho Vamos ver E agora, hein? Acho que eu vou conduzir Esse cara lá, hein? Bom, senhor, o senhor vai ter que ser Vou conduzir o senhor lá no DP Lá o senhor explica certinho a situação Beleza Ah, tamo mandando apertar oito Eu aperto, mas não Não tá funcionando O Mod de transporte Beleza, deixa eu chamar por aqui Beleza, chamei uma viatura pra vir buscar aí Fica de joelho aí, senhor De joelho aí Nossa, essa sirene tá me encontrando Acomodando, hein? Ô caramba Não dá pra ver nada, velho Desligar a sirene da viatura Nosso parceiro tá dando a volta ali por trás, ó Nossa, cara colo... Ah, por causa da sirene aqui, ó Bom, e vamos entrar em KPQRV aí Aguardar novos... Novos QRUs Vamos lá Aqui já deu o QTA Bom, pessoal, tamo aqui Continuando nosso... Patrulhamento Aguardando a ocorrência Por enquanto, nada ainda Passando aqui no posto pra dar uma checada Olhar tudo certinho Mas até agora Tudo beleza A ocorrência lá é... A gente foi até... Opa, que carrinha é da hora, velho A ocorrência lá a gente recebeu os parabéns Aí o cara tava tentando enganar a equipe, né? Nossa, carro não tem placa Não tem nada Deixa eu checar pelo número de chassi dele Nossa Ai, que merda, velho Bom, ninguém ligou Opa Opa Não, vamos guinchar já aqui Mas eu ando com o guincho aí Que o veículo tá aqui com a gente O veículo não pode rodar não Opa Olha lá Sevemos um... Um acidente de trânsito Vamos ver na onde que é o QTH Nossa Nossa Lá no centro da cidade Bom, pessoal Eu não vou mostrar a gente deslocando até lá Porque a gente já fez uma... Uma grande viagem até aqui Então aí eu vou dar um corte Na hora que eu estiver chegando lá perto Eu retorno com vocês, beleza? Então Vamos nessa Ó O guincho já tá aqui já Vamos fazer uma... Versão aqui Que não pode Vamos lá Então vamos lá, pessoal Já já eu retorno aí com vocês, beleza? Bom, pessoal Já estamos chegando aqui no QTH No acidente de trânsito Nós viemos mais pra dar um apoio aí, né? Ver o que tá... Como tá a situação E aqui, ó Tem ferido no local Nossa, velho Olha só, cara Como que essa combi veio parar? Parece que quebrou até o muro, velho Olha Bom, vamos... Ficar aqui no canto Pra não ocorrer acidente Estão é com a equipe E vamos checar ali Fechar a porta do QTH Vamos ver o que aconteceu O cara aparentemente Perdeu o controle, ó Quebrou até o... O muro aqui, ó O que aconteceu aí? Ah, parece que ele teve um ataque, ó Ó, o motorista ainda tá sentindo dores Vamos tentar falar com ele um pouco É, aqui a gente já finalizou a nossa parte Agora é tudo com o paramédico aí Já que os paramédicos agilizam o esquema Mas a gente vamos retomar Que eles não precisam da gente Retomar não, né? A gente vai finalizar o... O nosso expediente já O cara vai dar a volta lá, velho Marcar o batalhão ali A gente tá retornando a... Ah, estamos pertinho dele, ó Aqui já Vamos retornar, talvez Perigoso acontecer alguma coisa Na nossa frente Então eu vou tá gravando o nosso... Regresso ao... Ao BPM, hein? Ó, às vezes aqui, ó Só subidinha fica alguns... Moradores e às vezes a gente acaba vendo Alguns deles traficando, entendeu? Bom, acabaram de roubar uma bicicleta ali Mas... A gente não vai atender não Nosso plantão já tá se encerrando Jogando aqui, ó Aí é dentro Dentro da viatura é bonito E também tem um som do motor bem... Interessante Vamos ligar aqui Ô, louco! Acho que é o que não vi, né? Ele do meu lado, na verdade Oxê! Deixa eu abordar esse carro Esse cara vai querer pinotear, véi Eu acredito que nós possamos continuar a conversa O outro dia Sobre a propósito Com a propósito Com certeza Quer ver? Se é agora Ó lá É Vai, 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 levanta, levanta Vai, 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 vai Do Ague Vamos lá, vamos lá, pessoal O cara tá louco, ó O carro Nossa Nossa Os policiais já abriu fogo Já era, finalizamos os dois, hein Bom, TKS aí Dois indivíduos ao solo Só chamar o IML pra vir buscar Ó o helicóptero Ague ali Deixa eu chamar o TML aqui Senão eles não vão vir aqui pegar esse corpo Deixa eu chamar o... O guincho Deixa eu checar a placa do carro Um fugitivo É o nome do carro Fugitivo Oxê Ah, é por causa da sirene do... Da viatura O chefe de barca já vai entrar ali O outro vai dar a volta básica O guincho também já chegou Bom, vamos... Regressar De volta ao... A central aí É... Beleza Beleza Desativei o rádio Copom O... Tático aí Comando Tá retornando ainda E regressa ao... Ao BPM Positivo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Ó os retrovisor, véi Que da hora Retornando aí o BPM Bom, pessoal Mas então Por aqui a gente vai encerrando O nosso vídeo Nossa Tem corpo do policial Daquela hora ainda, véi Viatura parada Motos da ROKAM Ó, moto da ROKAM aqui Bom, pessoal Então a gente vai encerrando O vídeo por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece Deixar aquele like E tá se inscrevendo No canal, beleza, pessoal? Então é isso aí Também estejam compartilhando O vídeo Esse vídeo foi da hora Teve bastante troca de tiro Já logo no começo Mas então Estejam compartilhando aí E é isso aí Valeu Falou, abraço Até o próximo vídeo E fui!